Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, que dia é que é hoje? Hoje é o dia de ser fervido, afinal, quanto mais fervido, melhor o SBS fica. Perguntas enviadas por vocês, bando de Loki, pior geração, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Quer mandar tua pergunta? Os links estão aí na descrição, só mandar, tua perguntinha vai aparecer aqui no vídeo e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. J.L. Harper perguntou o seguinte, com a principal discussão do embate de Luffy e Kaidu é sobre o que é necessário pra ser um rei, é possível que a próxima forma da quarta marcha do Luffy seja um leão? O leão é o símbolo da nobreza, o rei da selva, e Luffy já possui um golpe nomeado como Léo Bazuca. Seria épico se o golpe que derrotasse o Kaidu fosse... Sabe o que eu tô rindo? Eu comecei a ler isso e começou a me vir a musiquinha do rei leão na cabeça. Imagina o Luffy se transformando ali numa forma do leão e começa... E o Luffy... Mas enfim, pode ser o King Léo aí, o Simba, a forma Simba do Luffy? Eu acho difícil, porque o tigre tá mais interligado com o dragão. O tigre e o dragão tem toda essa coisa dos mitos e lendas japonesas, tá chorando, cara. E jinesas. Mas o leão também seria muito maneiro, ele com aquela juba, né, virando ali o Simba, sei lá, o Zoro virando pumba. Então seria muito legal se tivesse acontecido. Mas eu ainda acho que o tigre faz mais sentido, apesar que o Oda parece que tá querendo pular uma casa e direto pra quinta marcha e não nos apresentar uma quarta forma da quarta marcha. Espero que o G5 não seja aí o Tiger Man ou o Simba Man, mas seja uma coisa completamente nova ali, como se fosse um Goku Super Saiyan 4. F Miura mandou o seguinte, sei que você está muito triste com a morte do Miura, acho que algum dia alguma obra com a temática parecida e qualidade semelhante pode surgir? Estou me sentindo órfão. Eu também, meu amigo, essa semana foi bem triste pra mim, fiz os vídeos meio que no automático, assim, fiquei devastado com a triste notícia da morte de Kentaro Miura, o mestrão, 54 anos apenas, né, galera? E vai deixar de contar aí histórias magníficas com o Berserk. Eu queria muito saber o final, o que ele tinha preparado. Pô, tem uma entrevista dele que ele falou que tava, sabe, rumando pro final, tinha feito já o confronto, Guts e Griffith, eu tava super animado. O Berserk não estava em ato, tava lançando gradativamente, sei lá, 3, 4 capítulos por ano, mas tava saindo. Então eu fiquei muito triste, ainda estou triste. Quero fazer um vídeo sobre Berserk, mas não consigo nem pensar direito sobre isso. Mas uma coisa certa, eu vou fazer uma tatuagem pros 500 mil, vou fazer uma tatuagem em homenagem a Berserk pra ficar imortalizado, pelo menos aqui na minha pele. Agora respondendo a sua pergunta, uma obra com temática parecida e qualidade semelhante? Ah, pode surgir, já tem várias obras aí, são bem legais nessa temática Dark Fantasy. De qualidade, tá? Muito legais mesmo, que vale a pena a galera conferir. Sempre pode surgir, temos que evitar sempre comparações. Querem um exemplo de uma obra que é muito comparada com o Berserk, mas que caminha com as próprias pernas, as pessoas torcem o nariz, porque acham que é um Berserk feito com mulheres? Claymore. Então, leiam Claymore, é muito bom, uma série fantástica. E geralmente tem essa coisa, essa rixinha de comparar com o Berserk. Cara, uma obra fantástica, muito legal, fica a recomendação pra vocês, pra vocês verem que já tem obras inspiradas aí por Berserk. Que caminham com as próprias pernas e fazem muito sucesso. Sempre vai surgir, infelizmente nenhuma delas nunca vai ser a própria Berserk. Hugo Santana perguntou se eu curto Cavaleiros de Zodíaco. Vejo que todo mundo reclama do Yato e de Hunter x Hunter, mas quem acompanhava Cavaleiros tem esse mesmo problema com a continuação de Next Dimension. Pretende ler a continuação ou já leu outras obras da franquia? Hugo, eu sou fã de Cavaleiros, sem Cavaleiros eu não estaria aqui, com toda certeza. Eu assisti na manchete, meus amigos, eu vi o comercialzinho ali do novo desenho japonês, anime, nem existia o conceito na época. Então, eu sou dessa época aí, assisti sem Cavaleiros, não estaria aqui, reconheço. Agora, sendo um pouquinho sincero, tudo que o Kurumada não fez em Cavaleiros é as minhas partes favoritas. Como a saga de Odin, que eu simplesmente adoro, pra mim é uma das melhores sagas da parte clássica ali. E é um filler e, na minha sincera opinião, o Lost Canvas Gaiden é simplesmente fantástico e não tem mão do Kurumada. Ali você realmente vê o que é poder dos Cavaleiros de Ouro. Next Dimension tá bem legal, tá em Yato. Por que que não é tão comentado assim? Porque já terminou meio que a saga clássica, não tem tanto esse hype em cima. Tem diversos fãs, mas Hunter x Hunter é uma coisa que simplesmente parou no meio, Enquanto Cavaleiros teve outras séries que foi alimentando. Tivemos Saint Yashou, tivemos o O, amigas, tivemos o próprio Lost Canvas, temos agora o Gaiden. Então tem muita série de Cavaleiros aí pra sustentar a fandom por bons anos. Agora Hunter x Hunter não tem, são apenas 390 capítulos, acabou, não tem mais, o Togashi não volta. Tiago AP perguntou o seguinte, Na abertura atual, existe uma parte em que os Mugiwaras estão de frente pro Kaido. Na minha opinião, qual a chance disso rolar? Luffy vai ser solado de novo? E talvez na próxima vez ele chegue no telhado, seja com a companhia de sua tripulação. Imagine os chapéus de palhas combinando ataques pra derrotar Kaido das 100 derrotas na porrada. Já tomamos spoilers de aberturas antes e tem boas chances de acontecer. É verdade, a abertura do anime inclusive tem um spoiler muito curioso do mangá, que foi aquela parte do Luffy revestindo seu corpo com o Haki, passando pelas chamas do Kaido. Isso aconteceu ali no telhado, nessa luta atual, né? E o anime já deu meio que esse spoiler. E tem uma outra parte que parece um spoiler, mas é um tanto quanto contraditória se ela acontecer. O Luffy está em queda agora, todos que lêem o mangá sabem disso. E tem uma cena do anime que aparece o Luffy meio que dentro da água afundando. E aí do nada ele usa o Haki do Rei e aquela água espalha. Então espero que não aconteça, que o Haki do Rei seja capaz de fazer o Luffy ignorar os efeitos da água. Mas dá-se a entender, parece isso, parece que o Luffy está afundando, vê a mão dele na água. Depois ele usando o Haki do Rei, aquela coisa espalhando que parece ainda ser água. Então o Luffy caindo na água, usando o Haki do Rei, dividindo os mares. Eu acho contraditório se isso acontecer, espero que não. Mas sim, meus amigos, a abertura do anime, principalmente do Wano, deu alguns spoilers aí de coisas que vão acontecer. E isso tem boas chances, sim, de vir a rolar toda a tripulação ajudando o Luffy a derrotar o Kaido. Eu não me importo, tá? Óbvio que eu quero ver o Luffy derrotar o Kaido num contra um. Acho que todo mundo quer ver. Mas se o Luffy tiver amizade, tiver amigos ali na cama ajudando, também seria muito incrível, fantástico. Vamos lá, o Nathanael perguntou se um espadachim usar Haki, ele pode cortar o bug? Eu recebo muito essa pergunta. Uma questão não é Haki, galera. Não é Haki, não é Loguia, não é espada de laser, não é sabre de luz, nada. A questão é acertar o bug. Você pode pôr qualquer coisa na tua espada. Você não vai acertar o bug, ele sempre vai se dividir antes. Entendeu? Sem Haki você já causaria dano se ele não se dividisse. Então essa é a questão de God Bug. É impossível um espadachim acertar ele porque ele consegue se dividir antes do ataque acertar ele. E aí que entra. Será que o bug tem um Haki de observação? Tem um avançado que ele consegue fazer isso? Bem possível, considerando que ele esteve com o Shanks e os piratas Roger. Mas talvez seja uma coisa inconsciente que ele desperta simplesmente por medo e não sabe utilizar muito bem ainda. Matt Goulart, qual o ápice do poder do Soap? Haki do Rei despertando, seria simplesmente fantástico ele despertando o Haki do Rei. Conseguindo um Miholnir em Elbath e uma fruta na sua arma. Não gosto do Soap com uma Akuma no Mi, mas a sua arma com uma Akuma no Mi seria incrível. Mas apesar de tudo isso, é ele se tornando corajoso. É ele assumindo a persona de Sogeking e realmente encarando os seus medos. Sabemos que isso vai contra o seu personagem que é dito por ser um dos únicos, assim com a Nami. Humanos, normais, dentro do navio. Mas o Soap precisa superar um pouco esse medo e realmente mostrar que quer ser um bravo guerrilho do mar. Como dito lá em Little Garden. Então acho que o ápice do poder do Soap vai ser ele superar realmente esse medo e encarar qualquer inimigo e desafio de frente. Assim como o Sanji, Jinbe, Luffy, o Zoro, o Frank já fazem. Olha o Jujutsu aqui, o Rafiza Ushi. O Yuji de Jujutsu Kazin poderia ser filho de um humano e uma maldição? Sendo que um daqueles três irmãos que são espíritos amaldiçoados reconheceu o cheiro dele e disse que era o irmão do Yuji. Curiosamente alguns pensam que o Yuji pode ser uma das pinturas de morte. Mas tem uma cena desenhada que está os três irmãos, o Yuji. E podemos ver outros seis frascos ali. O que prova que o Yuji não é uma das nove pinturas. Perfeito? Mas, meus amigos, com a revelação da mãe dele, fica bem implícito que algo está por trás do nascimento dele. A mãe do Yuji tem marcas diferentes do que já vimos com o Getô e o Cérebro. O que parece que são pontos. A mãe do Yuji não parece ter as mesmas marcas, mas pode ser apenas uma coisa realmente colocada para nos enganar, para nos despistar. E o cérebro pode estar por trás também da criação do Yuji. Sabemos que ele gosta de manipular as coisas e pode ter feito o Yuji realmente como um vaso perfeito para o Sukuna. Mas como você perguntou ser filho de um humano e uma maldição e não especificou dele ser uma das pinturas, sim, ele pode ser. Tem grandes chances de ter alguma coisa com a energia amaldiçoada por trás do nascimento do Yuji. Vocês veem que o pai dele era normal e a mãe dele tem aquela cara meio assustadora ali, meio estranha. Então, com certeza, ele tem ligações com a energia amaldiçoada na sua criação, sim. Vamos lá, o Jairon lhe perguntou o seguinte. No início do anime, as frutas do demônio eram vistas como algo super raro e quase impossível de serem vistas. Só que no decorrer do anime, elas se tornaram banais, sendo algo mais raro de se ver em um lutador sem elas. Então você acha que, neste sentido, a ideia inicial do anime meio que se perdeu? Eu não acho, eu não concordo com esse pensamento. Por quê? O Odele estabeleceu no começo esse mito, as lendas das Akumas no Mii. E isso começou nos Blues, principalmente no East Blue. As frutas estão mais na Grand Line, onde tem diversos piratas. Então morre, renasce, tudo ali. Por que a gente vê mais usuários? Porque o escopo da trama afunila o mundo todo de One Piece para a Grand Line. Eu estava analisando, tem mais de 1.100 personagens nomeados no mundo de One Piece. E frutas catalogadas, temos em torno de 130, tirando os fillers, tá bom? Então, não é banal. É simplesmente porque o escopo central, sabe? A luneta que estamos assistindo a One Piece, afunila esses personagens nisso. É como você falar que o haki do rei está banal. Como eu disse, 1.100 personagens nomeados. 15, 16 usuários desse poderoso haki. O Heloísio de Souza Saraiva perguntou o que era aquele tesouro que o Bug estava atrás, que só podia ser encontrado com aquele bracelete que estava em Thriller Bark. Uma excelentíssima pergunta. Esse é o raríssimo tesouro do Capitão John. O que é? Ouro? Moedas? Um road poneglyph, como eu gosto de falar? Pode ser qualquer coisa. Mas esse tesouro está desde o início. O Bug, depois que foi derrotado pelo Luffy, ele saiu para o mar em busca desse tesouro. E foi assim que ele acabou preso. E foi parar lá em Empeudal. Ele entrou em uma ilha onde achou que estava o tesouro do Capitão John, mas era uma base da marinha. E ele acabou preso. E lá o Luffy, depois de sair por Lebar, que achou aquele bracelete, porque o Capitão John estava como um zumbi. O Luffy foi para Empeudal tentar resgatar o Ace. O Bug o ajudou. E o Luffy acabou dando o bracelete para ele. Então o Bug agora tem esse bracelete, que é como se fosse um long pose. Um mapa que aponta realmente para a localização desse tesouro. O Bug, após Empeudal, foi nomeado um Shichibukai. Criou o Bugs Delivery, o iFood do mundo The One Piece. Viveu ali por um bom tempo. Fez aquele manto dele, bonitão. Aí teve o fim do sistema dos Shichibukais. E agora o Bug está pobre de novo. Sua empresa faliu, teve que voltar para o mar. O que o Bug vai fazer agora? Vá atrás do tesouro do Capitão John. Vai voltar às suas origens. Então eu acho que o tesouro realmente é algo que vai presentear o Bug ou algo que vai frustrá-lo. Eu gosto realmente de crer que pode ser o Road Poneglyph desaparecido. Porque é dito que o Capitão John foi morto pela sua tripulação por não dividir o seu tesouro. E qual o tesouro que levantaria realmente motins dentro de uma tripulação? Um fragmento que leva ao maior tesouro de todos, o One Piece. Então pode ter sido isso que matou o Capitão John, que inclusive era dos piratas Rocks. E sabemos que os Rocks mexeram com tabus do mundo. Então o John sabia de alguma coisa, visto que Big Mom e Kaido sabem das armas ancestrais, meus amigos. Tá bom? É isso. Falei bastante, subi tudo a história do Bug aqui, né? Caramba. Adrian da Silva Coutinho. O que teria acontecido se o ex tivesse matado o Barba Negra na batalha em que ele foi capturado? Luffy ainda estaria no paraíso. Não teríamos um time skip nem guerra de Mário e Ford. Então o Luffy ainda estaria sofrendo bastante lá no paraíso. Ou seria derrotado diversas vezes ali pra cruzar Shaboud, né? Conceito de Haki e tudo mais. Seria um tanto quanto difícil pro Luffy vir aprender. Sabemos que o Rey ajudou ele após Mário e Ford. Teve esse contato com eles ali. Porque o Kuma deu aquela dica pra onde estava enviando, o que estava fazendo. Se lembra dessa cena? Kuma passando pelo Rey avisando o que ia fazer. Então eu acho, galera, que não teríamos time skip. O Luffy ainda estaria fraco pra caramba. Talvez nem os Haki estariam aprendido. Não teria treinado com o Rey. E o Ace estaria mais perto de transformar o Barba Branca em Rei dos Piratas. Ou ele próprio se tornar Rei dos Piratas. Apesar que o Ace não queria ser Rei dos Piratas. O Ace tinha muito mais essa ligação de um revolucionário. Porque ele queria derrubar todo esse status quo e on-kos ao governo mundial. E tem essa passagem na novel dele que o Ben Beckman analisa ali. O Ben Beckman com aquele QI altíssimo. Ele analisa o Ace e fala que ele tem muito mais um perfil de ser um revolucionário do que de ser um pirata. Então o Ace provavelmente estaria mais perto de realizar os seus sonhos. Enquanto o Luffy ainda estaria comendo capim. LXL Miguel. O que é ser Rei dos Piratas para os yonkos? Já que vimos que esse título é meio interpretativo pra cada pirata. Excelentíssima pergunta, meu amigo. E já vimos que cada um tem a sua maneira de pensar. O Barba Negra realmente eu acho que é essa coisa mais do Zeeback. Ele nunca disse, tá galera? Mas é ser Rei do Mundo. Por conta dessa coisa de vontade herdada e ligações. Eu acho que é isso que é ser Rei dos Piratas pro Barba Negra. Ser o Rei do Mundo. Pra Big Mom já vimos aí qual que é as suas intenções. Realmente um mundo utópico. O verdadeiro país onde todas as raças vivem felizes. Claro, com um pequeno pedágio de um pedaço da sua alma. Então Big Mom quer criar essa utopia distorcida. Onde todo mundo viva feliz. Mas claro que seja subreciviente ali a ela. Tem que servir a Big Mom. Se não servir a Big Mom já era. Kaido, Rei dos Piratas. O que ele quer? Ele quer um mundo de caos. Ele quer queimar o mundo. Kaido tem um ódio, uma amargura dentro de si. E pra ele é isso que significa ser Rei dos Piratas. Queimar todo mundo em uma grande guerra. Luffy, Rei dos Piratas, é ser o mais livre dos mares. Então se tornando Rei dos Piratas. Ele vai alcançar a verdadeira liberdade que ele tanto busca. E na sequência, junto disso meus amigos. Obviamente que ele vai trazer a liberdade para o mundo também. Aquela coisa de Joy Boy. Imaginem que o destino pronunciado a 800 anos da vontade dos dedos. Joy Boy seja uma linha reta. E o Luffy traça sua e uma zigue-zague. Mas no final ele vai bater aqui. Então Luffy não segue o destino, mas anda junto com ele. Já Shanks, ser Rei dos Piratas para o Shanks com certeza envolve bastante festas. Festas bebedeiras. O Shanks gosta de uma festinha. Você olha numa capa que ele aparece e ele está num casamento comendo coxinha. Depois está bebendo lá quando Mihawk vai visitar. Então o Rei dos Piratas para o Shanks seria com certeza convidar o Luffy ali para fazer um grande banquete. Fora isso, ele manteria o status do mundo. O Shanks é um mediador. Talvez porque saiba do que vai acontecer no futuro. A grande guerra, caso alguém ache One Piece. Agora os temores de Shanks quanto a isso é o grande X da questão. Mas acho que o Shanks também seria um bom Rei dos Piratas. Seria mais ou menos como Barba Branca era. Aquela parede intransponível que impedia os outros piratas poderosos de queimarem o mundo. Ou distorcer em ele como Big Mom e Kaido, tá? A galera está me perguntando muito como eu imagino o final de Berserk. Eu vou ser sincero para vocês. Apesar de toda a temática pesada, dark de Berserk. Eu acho que o Guts merecia um final bom. Um final bonito. Um final com a Casca junto, morando em uma cabana na floresta. Os dois realmente ir aposentando sua espada. Sua espada fincada em frente à sua casa. Com aquele limo crescendo, flores. A espada realmente aposentada. A Dragon Slayer nunca mais sendo utilizada. Seria um final simplesmente incrível. Ele merece. Muitos talvez queiram realmente um final mais dramático, mais triste. Mas na minha opinião seria isso. Dragon Slayer fincada como uma espécie de túmulo para todo o bando do Falcão. Com flores nascendo, aquele limo crescendo. Seria muito legal. O Borja Linkart se perguntou qual a real possibilidade da Queen nascer a Tachiga. Se você gosta dessa teoria, tem baixas possibilidades dela se concretizar. Por quê? O corpo da Queen é visto após a sua morte. E o seu túmulo também são vistos na história. Principalmente nas histórias de capa. Além do que, a Tachiga foi desenhada quando criança, galera. Em um SBS pelo Oda. E a sua aparência é muito diferente da Queen. Além disso, Queen teria feito 22 anos na atualidade. Enquanto a Tachiga tem 23 anos. Fora que as datas dos seus aniversários são diferentes. Então, infelizmente, tem baixas chances de acontecer. Mas nada impede de serem parentes. Quem sabe uma prima da Queen vai saber se o Koshiro não teve um irmão perdido. Então pode vir a acontecer de elas serem parentes no final das contas. Vinicius Musi perguntou o seguinte. Você acha que algum dos chapéus de palha devem receber um power-up? Estou achando que no arco do ano eles estão muito apagados e fracos. Não conseguiram bater de frente nem contra os membros da Toby Ropo. Excelente pergunta. Como será que eles estarão no final do ano? Já sabemos que o Sandy ganhou um power-up excelentíssimo. O Zoro também tancou o poder. Porra, o poder mais avassalador toda a série. Combilhação de dois yonkos ali. Foi por poucos segundos, mas é notável. Lufan caminhando agora por uma nova forma. Despertou um haki avançado ali. Fundindo as cores do armamento e do rei. O Jinbe ainda não mostrou a que veio. Mas o Jinbe já é forte por si só. Frank, meus amigos. Frank Shogun no país deu ano. O Frank tem que mostrar realmente uma transformação nova. Mas o Frank, após o ano, pode ser que ele aprenda um pouco sobre o Kairos aqui. Quem sabe ele acaba inserindo isso nos seus robôs, nos seus mechas. Ou no seu próprio corpo. Seria um power-up excelente para o Frank. Inclusive colocando também no Sunny. Fazendo um casco ali de Kairos aqui. Para eles poderem navegar pelo Calm Belt. Frank, beleza. A Nami. Zeus. Nami com Zeus. Eu acho que já seria um poder absurdo. Vimos ela atacando o Big Mon Holy Cake com o poder ali de Zeus. É realmente muito absurdo. Então é um power-up perfeito para a Nami após o arco de Wano. Chopper final de Wano. Como ele poderia se transformar? O Chopper consegue acessar o Monster Point agora. Mas a questão é. O que vem quando ele se transforma no Monster Point? E come as Rumble Balls. Então o Chopper talvez tenha uma transformação após isso. Eu acho que seria um absurdo completo. Talvez ligado diretamente ao seu despertar. Talvez o Chopper consiga acessar o seu despertar. Com esses estudos. Essas fórmulas que ele cria para as suas Rumble Balls. Agora o Chopper. Como ele poderia ter um power-up em Wano? É uma excelente pergunta. E um tanto quanto difícil. Porque não é o arco dele brilhar tanto. Eu acho que ficaria mais para Elbaf. Mas o Chopper pode ter conseguido alguma coisa com aquele sapo que ele carrega. Wallet sapo. Tem umas gramas ali diferentes em Wano. Apesar que o Chopper. Como eu disse. Falta mais é coragem. Poder de fogo. Ele tem. Sabemos isso. Ele é um excelente atirador. Só que ele é um personagem mais de suporte. Não de lutas diretas. O Chopper já deve ter algumas coisas escondidas. Para nos mostrar e nos brindar ali. Nível realmente que eu penso assim. Frank. O Zoro. O Sanji. O Luffy. Não estou falando em níveis de poderes. Mas de surpreender. Então falta somente ele vir a encararar. Robin. Cara. A Robin se a colocar a Haki naquelas pétalas dela. Ela já seria um dos personagens mais fortes da série. Então. A Robin em qualquer arco. Se ela usar a Haki de armamento. Ela já está forte. Então é isso. Pior geração. Bastante perguntas a responder. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Mandem suas perguntas aí. Para aparecerem. Aqui. Me chama no Insta lá. Para trocar uma ideia. Se você quiser. E é isso. Muito obrigado por assistirem. Valeu e fui.